Não tá meio calor, não? Bora, galerinha. Nossa, caiu contra o Guoliver. Caralho, tamo full AD, né, mano? Será que o Guoliver lembra da dica que eu dei pra ele? Que isso? Caralho, Guoliver tá no Broboss. Coitado, mano. Moleque, já deve tá em choque. Eu sou o demônio mesmo, né, rapaziada? Caralho. Interrompeu a nossa programação com notícias de última hora. Estão sendo registrados cada vez mais casos de binomismo ao redor do mundo. Já são mais de 500 no Rio de Janeiro e mais de mil em São Paulo. E agora temos alguém na linha com binomismo. Incrível, não é? Binomismo. As palavras não podem expressar a desoportar o que isso traz. Vem com a gente, que logo, logo, vocês, ó. Estarão nas nuvens. Puxa, é mesmo? Manteremos os informados. Eita. Ah, tá bom. Maravilha. Tomar cuidado pra ele não militar pra torre, né? Uh, ué, ele já fez arauto? Nossa, eu nem vi, mano. Ah, ele tá fazendo. Ai, ai, ai. Coitado do gol, Oliver, mano. Tá tentando muito, mano. Eu que vi você dando dicas nutricionais pro Minerva falando sobre crescer natural. Você cresceu natural? Sim, mano. Nunca tomei nada. E agora... Mano, eu tô na minha pior fase, mano. Eu até tô grande, mas eu tô muito... Eu tô com muita gordura e retenção, mano. Sei lá, eu não me acho grande. Rapaziada, quem puder depois clipar lá, mano, a reação do gol, Oliver. Às vezes o que eu matei ele seria Poggers. Nada pessoal, mano. É que, tipo, eu vi o gap e eu fui, né? Nossa, falta a placa, fi. Eu trembala. Mano, eu matei o cara na explosão, velho. Que hype. Caralho. O que eu indico pra queima de BF? Cara, direto. Tipo, você é gameplay ou seu teclado, ok? Que? Nossa, o primo também já tá, mano, no Brobos, né, mano? Nem reage mais. Broilhos. A parada é amassar a cara bom agora. Você mata e eu digito? Beleza, bora. Ai, cancelei o alto. Quase que ele foge. 5 de soled. Caralho, que vibe, mano. Indescritível. Ai, morri. Porra, um K é foda. Do ré, me faça o lado. Ai, ai. Formamos uma bela dupla. O que achou? Maneiro. Vou matando e ele vai tiltando. O que é que... Caralho, sincero. Esculacho demais, velho. O Oliver tá level 8, mano. No Broilhos do Froils, mano. E aí, Pantheon? Vai falar nada não com a Sona? Cinzou aí? A Sona. Ai, que cara pica. Eu tô tiltado, cara. Não! Caralho, teria rolado muito o Primo, mano. Caralho, que esculacho, mano. Mano, eu fiquei apertando ele. Eu ia rolar o cara, mano. Mano, eu errei o bagulho, mano. Mano, eu errei o bagulho, mano. Ah, gameplay do Oliver, mano. Porra, morri, mano. Os caras não desistem do jogo, né, mano? Existe algum cenário onde eu ainda perco esse jogo? Eu acho que existe. Preciso parar de trollar. Caralho, aqui a Nia tá tentando, mano. Ih, iranha. Mano, o Gooliver tá 0-9, mano. Que porra é essa, Gooliver? Vai pro YouTube, Primo. Mano, esse herói dá XP, velho. E morreu, hein, Primo. O Gooliver tá 0-9, porra é essa. Ué. Porra é essa. Aí não, pô. Ah. Pô, aí é Broblus, hein, galera. Ele não tem ult. Pega aí. Ué. Ih, nice. Boa, ganhei uma BF. Os caras podiam dar FIF, né, mano? O forno do Pimp Menta me invadiu. Cá, 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 cá. É o Pimpas. Se der pinta, dou dois sub, Pimp. Ai, teteu. Se não der pinta, não escorrega nem o Prime, né? E ainda falam que o streamer é mercenário. Igual o que eu tô fazendo com os caras no mestre aqui, velho. Mereci uns 10 Prime agora, só pelo conteúdo, velho. Ah, Pimp, toma aqui o meu Prime, é de graça mesmo. Eu dava o Prime pra um outro streamer, mas ele nem streamar, streama. Então eu acho que você merece, Pimp. Imagina que da hora ouvir isso. Pô, mó paia, mano. Eu tô tiltando, cara. Eu tô tiltando o Kenny, hein? E WP. Nice, WP. Caralho, isso, rapaziada. Se virar um vídeo isso aí, mano, deixa o like aí.